Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se um instante. Bendíssimo Padre Fábio, Diácono Gabriel, verendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, paraninfos aí desse dia. A nossa reflexão neste oitavo dia do nosso solene novenário, baseado nesse evangelho escolhido para esse dia, em que nos ensina a importância da fé, aliada à prática de boas obras. E bem a propósito, nesse dia de São João Maria Vianney, nós vamos trazer como base na nossa reflexão, um sermão do próprio São João Maria Vianney, falando exatamente sobre esse tema. A importância da fé, nem da prática, de modo especial, da prática de boas obras. Vamos em primeiro lugar, aquilo que nos diz a igreja, o catecismo da igreja, obviamente. As virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. É importantíssimo o que nos diz o catecismo, que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas fundamentam, elas animam e elas caracterizam o agir moral do cristão. E informam e vivificam todas as virtudes morais. As virtudes são infundidas por Deus, na alma dos fiéis, para torná-los capazes de agir como seus filhos. E merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Então, é importante, em primeiro lugar, nós termos a consciência disso. De que as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas são um fundamento da nossa vida, das nossas ações. Nos animam, ou seja, a vivência da fé, a prática é cristã, o agir não é cristão. E caracterizam, deve estar expressa nas nossas ações. Como eu citei na missa, alguns exemplos daqui dos paroquianos de São João Maria Vianney, convertidos, transformados pela graça de Deus, por meio do seu ministério, é a fé influenciando, modificando, fundamentando o agir dos cristãos. A fé é a virtude teologal, pela qual cremos em Deus, e em tudo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Por isso, o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. Como diz São Paulo, o justo viverá da fé. A fé viva, age pela caridade. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela. Mas é morta a fé sem as obras, como diz São Tiago. Privada da esperança e do amor. A fé não une plenamente o fiel a Cristo, e não faz dele um membro vivo de Cristo, se não se transforma em ação pelas boas obras. Apresados irmãos e irmãs, o quanto é importante nós fundamentarmos a nossa vida, o nosso agir, pela doutrina católica. O quanto é importante nós pedirmos a Deus sempre o aumento da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé. E que naturalmente faz crescer em nós a esperança, a confiança em nosso Senhor. E quando nós conseguimos ver com mais clareza, ter esse reconhecimento da soberania de Deus sobre nós. naturalmente, o reconhecimento da necessidade da nossa resposta generosa ao Senhor, para que apareçam em nós os frutos de boas obras. Nessa passagem do Evangelho, em que Jesus amaldiçoou aquela figueira, pobre dela que estava no caminho daquele dia, mas o nosso Senhor queria se utilizar dela para nos ensinar, para nos instruir. assim como uma árvore, se ela é de fruto, ou seja, se ela não dá fruto, não está dando fruto, ela vai perder, digamos assim, a sua finalidade principal, pode ter outras, mas a principal ali, que é o fruto. E nosso Senhor se utilizou, para trazer para nosso ensinamento cada ação, cada gesto, e queria, muitas vezes, impactar, como impactou os apóstolos, passaram no outro dia naquele mesmo local, e São Pedro percebeu, que a árvore havia secado, onde Jesus tinha emitido aquelas palavras. E nosso Senhor queria, de fato, com essas ações mais fortes, tocar, chamar a atenção deles, para fazer, daí, uma aplicação no sentido espiritual, aquilo que, de fato, é importante e necessário em nossa vida, que apareçam em nós, os frutos. Os frutos da ação da graça de Deus, os frutos do Espírito Santo, os frutos da fé. Porque se a fé, ela fundamenta o agir do cristão, ela motiva, anima o agir do cristão, é preciso que apareçam em nós, os frutos dessa mesma fé. É nas palavras de nosso Senhor. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E por isso, São Tiago vem nos dizer, que a fé, sem as obras, é morta, e bem morta. Mas eu gostaria de conduzir a nossa reflexão, com o ensinamento de São João Maria Vianney, em que ele nos fala sobre a prática de boas obras, mas ele chama a atenção para algo que é importante, e nem sempre nós nos lembramos de falar. Um longo sermão, não vou ler o sermão dele todo, não, muito longo, né? O sermão de São João Maria Vianney sobre esse assunto. Mas ele diz o seguinte, Em resumo, para sermos um bom cristão, devemos fazer praticar o bem e evitar o mal. Muitas vezes, muitos se acomodam em evitar o mal. Mas esquecem dessa segunda parte, de fazer o bem. Evitar o mal é a metade do preceito do Senhor. Evitar o mal é apenas uma parte dos preceitos do Senhor. Ele vai citando muitos exemplos. Por exemplo, alguém que diz assim, não, eu não frequento nenhum ambiente ruim, não frequento nenhum. Final de semana eu gosto de ficar em casa, quietinho em casa. Mas também não vou à igreja, não vou a lugar ruim nenhum. Evitar o mal é a primeira parte. É a metade somente. Mas é evitar o mal e fazer o bem. Não basta que eu não frequente nenhum ambiente ruim, fim de semana eu fico quietinho em casa. É uma parte importante. Mas eu preciso santificar o meu domingo, em primeiro lugar, com o santo sacrifício da missa. Alguém pode dizer assim, não, mas eu nunca roubei ninguém. evitou o mal. Mas essa é a metade. A outra parte é fazer a caridade. É socorrer os mais necessitados. A primeira parte, eu não tirei de ninguém, não fui injusto com ninguém, não fui desonesto com ninguém. Mas a outra segunda metade, eu tirei do meu para socorrer os mais pobres. E ele desenvolve a sua homilia toda destacando isso. Não podemos esquecer essa segunda parte. É evitar o mal e praticar o bem. Nós estamos nessa terra, se não, para fazer o possível, para glorificar o bom Deus e lhe dar motivo para nos recompensar. São João Maria Evianei começa destacando isso. Estamos nessa terra. para fazermos o possível para darmos glória a Deus e darmos motivos a Deus para Deus nos recompensar. É bastante interessante essa reflexão. Obviamente que nós já ouvimos isso muitas vezes. A obra da nossa santificação é obra mais de Deus do que é nossa. Mas o céu precisa ser também conquistado. Aquilo que depende da nossa correspondência à graça de Deus vai ser auxiliado pela graça de Deus, mas também uma conquista. E São João Maria Evianei nos diz que nós precisamos dar motivos a Deus para Deus nos recompensar. Ele cita São Francisco de Sales e fala sobre algo que é importante para nós e que voltamos àquela reflexão inicial. Evitar o mal e fazer o bem. São Francisco de Sales tinha uma grande preocupação em que ele iria prestar contas a Deus do tempo que ele perdeu na sua vida. Não foi em fazer coisas ruins, não. Mas em deixar de fazer o bem. Essa é uma reflexão importantíssima para todos nós, sem nenhuma exceção, nos tempos modernos. algo que é muito proveitoso, é muito útil, é interessante. Podemos utilizar muito para o bem, como a internet, os celulares, obviamente, aqui seria contraditório negar isso, mas está sendo transmitido, essa novena, as missas, tudo isso. Mas quantas vezes nós pararmos um pouquinho para refletir, nós perdemos tempo. mas não estou vendo nada ruim, mas um longo tempo perdido com coisas inúteis. Que não acrescentaram nada no nosso dia, que não preencheram em nada o nosso coração, não preencheram em nada a nossa alma. E São João Maria Evianei faz referência a São Francisco de Sales que tinha essa grande preocupação, iria prestar contas a Deus do tempo perdido nas coisas inúteis. É evitar o mal, é não ver nada ruim, obviamente, mas fazer o bem, aproveitar melhor o nosso tempo. Um pouquinho mais. São João Maria Evianei, falando isso que nós estamos mencionando, para ir para o céu são necessárias essas duas coisas de maneira muito forte, evitar o mal e fazer o bem, cumprir uma dessas obrigações e negligenciar outra, significa não fazer nada, diz ele. Nós vamos ouvir de nosso, queremos ouvir de nosso Senhor, esperamos isso, nosso Senhor já nos disse aquilo que ele vai dizer na porta do céu, vim de benditos de meu Pai para o reino que vos está preparado desde toda a eternidade, pois, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive enfermo e me visitastes, nu e me vestistes. E nosso Senhor mesmo disse que nós vamos perguntar a ele, Senhor, quando foi que nós estivemos dessa maneira? O primeiro ponto é evitar o mal, mas a outra metade é fazer o bem todas as vezes que fizestes ou deixastes de fazer ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes ou deixastes de fazer. E quando vier a hora em que nosso Senhor vem colher os frutos em nossa vida, precisamos ter frutos de boas obras para nós apresentarmos a ele? São João Maria Vianney de maneira muito firme diz além de nós fazermos o bem, então esse primeiro ponto é refletirmos, evitar o mal e o nosso compromisso de fazer o bem, mas agora ele vai direcionando e subindo o nível, né? Se vocês não fizeram nada ou se aquilo que fizeram foi por alguma motivação meramente humana, comecem de novo, a fim de que ao morrer possam encontrar alguma coisa a apresentar a Jesus Cristo para que ele lhes dê a vida eterna. a primeira coisa é evitar o mal e a outra metade é fazer o bem. Dispostos a viver a fazer o bem que façamos de reta a intenção por uma motivação sobrenatural. Esse nosso compromisso como o Evangelho de hoje fala em perdoar em agir com misericórdia em fazer o bem por uma motivação em primeiro lugar sobrenatural. para não ficarmos somente com as recompensas humanas. Para não queremos ficar apenas com a glorificação humana, mas agirmos de reta a intenção no sentido sobrenatural. Direcionarmos para Deus, para o Senhor. E quando nós colocamos essa direção, esse sentido sobrenatural, todo o bem que nós fazemos preenche a nossa alma. não podemos fazer prezados irmãos e irmãs da nossa religião meramente o cumprimento de um ritual de obrigações. Eu venho domingo faz parte da minha obrigação é mandamento se não vier eu peco mortalmente então eu não posso convulgar no outro dia. A igreja impõe como preceito para nos ajudar a nossa fragilidade a nossa fraqueza. Mas elevarmos o sentido de tudo isso para que de fato a Santa Missa possa preencher o nosso coração a nossa alma. Eu costumo falar às vezes já falei algumas ocasiões de reflexão às vezes para os jovens uma palavra meio perigosa falarmos de liberdade ou libertação mas bem entendido no sentido de que eu preciso no que diz respeito a religião de certa maneira me libertar um jovem uma criança um jovem de que vou fazer só porque meu pai minha mãe está mandando eu fazer me manda me traz para a missa me manda ir à missa tudo isso rezar todo dia frequentar os sacramentos mas não no sentido de desobedecer revoltar contra isso longe disso mas de maneira que as convicções precisam ir sendo criadas criando raízes em nós de que haja esse convencimento de que eu preciso independente de receber uma ordem mandada ou não eu preciso eu preciso preencher a minha alma ter essa satisfação desse encontro com Deus mas por isso nós precisamos avançar além desse ritual dessa obrigação nos conscientizarmos disso aprendemos graças a Deus muitas das nossas famílias tem o hábito da reza diária do santo terço muitos de nós fomos educados nesse caminho com os nossos pais a reza diária do santo terço mas não só é importante a gente cumprir tudo isso essa obrigação essa nossa devoção para o nosso senhor obrigação de amor que eu diria para o nosso senhor mas colocarmos esse sentido sobrenatural para que de fato possa satisfazer preencher o nosso coração a nossa alma temos a consciência desse encontro que nós temos com Deus na santa missa nos sacramentos na oração encontro com nossa senhora na nossa casa na reza diária do nosso santo terço na prática das devoções da nossa senhora e a partir do momento que nós começarmos a como que nos exercitarmos nisso o quanto com certeza vai crescer no nosso coração o desejo de viver isso não é só temos que ter sentimentos vamos dar aqui aos prantos em lágrimas não mas precisamos preencher o nosso coração a nossa alma pedir ao senhor que nos dê essa compreensão essa clareza essa luz essa motivação sobrenatural e São João Maria Vianney para nos motivar continua nos mostrando a importância de nós crermos no poder transformador da oração da graça de Deus e ele nos diz ah meus irmãos como a graça é poderosa quando encontra um coração bem disposto voltemos o nosso olhar para nós ouvirmos são palavras dele do sermão dele dizendo para nós ah meus irmãos como a graça é poderosa quando encontra um coração bem disposto eis que ela começa a não mais pensar nem agir da mesma maneira a graça a persegue os remorsos de sua consciência a atormentam ela sente seu coração partir-se de dor por seus pecados seus olhos que outrora eram iluminados por um fogo impuro começam a derramar lágrimas amargas as coisas do mundo perdem o seu interesse passa então a nada mais fazer do que a importunar e a desgostar ela só se sente bem quando separada do mundo e no retiro onde pode refletir e derramar lágrimas com toda liberdade ele cita o exemplo de Maria Madalena que vivia e procurava os encantos do mundo na impureza e que depois se encontra com nosso senhor e nosso senhor preenche o seu coração de tal maneira o mais profundo da sua alma do seu ser que tudo aquilo que ela valorizava perde completamente o sentido e agora ela só quer saber de nosso senhor e vai colocar em prática na sua vida esses dois pontos importantes que nós refletimos primeiro ponto fugir do pecado fugir das ocasiões de pecado evitar o mal mas a outra metade fazer o bem é ela que vai estar no alto do calvário lavando a sua vida sua alma com o sangue redentor de Jesus é ela que vai estar no sepulcro lá buscando o senhor ressuscitado onde ele está onde o puseram ela precisava tornou-se ela começou a entender que ela precisava inteiramente de nosso senhor estava preparando da homilia de hoje vendo essa parte me lembrei estava conversando há poucos dias com os padres com o diácono sobre o seminário e falávamos sobre um assunto que é usual jovens conversam sobre futebol esses assuntos notícias de futebol e lembrando que no seminário no tempo de seminário não se podia comentar nada absolutamente nada de futebol mal sabia quem torcia para um time ou outro não podia usar camisa de futebol nem nas brincadeiras nada quando aconteceu a Copa do Mundo 2002 só ouvimos foguetes assim de madrugada mas não tinha notícia de nada nem quem era afinal quem não era absolutamente nada mas no começo do seminário aquilo às vezes fazia falta tem uma notícia uma coisa o time que você torcia mas aquilo vai perdendo completamente o sentido vai ficando desconectado sem os assuntos sem informação sem nada um ano dois anos três anos quatro anos cinco anos seis anos sem informação de nada e era cobrado muito isso mesmo quando tinha em casa não trazer notícia para dentro do seminário no recreio alguma coisa que ouviu que o familiar falou a gente era orientado a não perguntar isso ia ligar uma vez por semana ligava para casa não perguntar resultado de jogo a gente era orientado e instruído nisso porque isso iria ocupar atrapalhar o tempo que ali que era de formação para viver essa união essa intimidade com o Senhor de tal maneira que aquilo ia perdendo completamente o sentido às vezes a gente ia na paróquia e falava uma coisa assim mas não alterava em nada porque aquilo não iria de modo algum preencher ocupar alguma coisa útil na vida de um seminarista na sua formação sacerdotal ele precisava unicamente se encher de nosso Senhor da doutrina cristã católica de formação para depois poder conduzir o povo de Deus para o céu depois que a gente saiu do seminário atualizando o assunto que a gente conversa com os meninos com os jovens e tudo mas nada que preenche que vai preencher a alma e era importante isso e naturalmente era uma obrigação um preceito era cultivado e era trabalhado isso e era cobrado isso mas depois se eu conseguia ver o resultado ou seja o que que isso acrescentava na minha vida mesmo sendo uma coisa saudável torcer para um time uma coisa ou outra um assunto saudável de brincadeira mas não fazia falta alguma só interessava ali acumular sim o coração o conhecimento a consciência a vida das coisas de Deus e se um ganhou se um perdeu não cabia a nós a medida que nós vamos nos aproximando das coisas de Deus as coisas do mundo vão perdendo completamente o sentido o valor a importância São Paulo já dizia isso depois que ele conheceu o nosso Senhor aquilo que ele considerava um ganho um lucro ele considera como lixo como esterco aquilo que tem que ser jogado fora não que a gente não possa como falei de coisas saudáveis se utilizar estou falando ali da formação do seminário da vida religiosa vida sacerdotal mas utilizadas coisas boas assuntos bons torcer não tem nenhum problema provavelmente quanto a isso mas isso fazemos aplicação as coisas também que são sérias que são graves que a gente não precisa ter interesse das coisas mundanas e sabermos experimentar provar a alegria de servir a nosso Senhor mas de perto provai saboreai e vede como o Senhor é bom como encontramos a paz quando nós procuramos viver mais intimamente a nossa fé procuramos sempre refletir examinar a nossa consciência para nós tomarmos sempre bons propósitos já concluindo a nossa reflexão com as palavras de São João Maria Vianney se o bom Deus foi tão misericordioso para com a Madalena ela foi depois uma das mais fiéis a fazer-lhe companhia durante a sua paixão e não podendo mais deixá-lo ela se precipita se lança ao pé da cruz misturando suas lágrimas ao sangue adorável do Salvador por que nós por que nós não confiarmos no poder transformador da graça de Deus no poder da oração e por último para nossa reflexão diz São João Maria Vianney o que Jesus Cristo pede de nós meus amados irmãos não são coisas extraordinárias nem estão acima de nossas forças ele diz de modo muito claro ele não pede que fiquemos o dia inteiro na igreja nem que façamos grandes penitências grandes jejuns de modo a deteriorar a nossa saúde nem que entreguemos todos os nossos bens para os pobres embora seja a verdade que precisamos praticar a caridade o que devemos fazer para agradar a Deus o que o Senhor pede de nós ele fez e aquilo que ele pede de nós muitas vezes nós reconhecemos que não temos força para isso ele nos sustenta com a sua graça portanto prezados irmãos e irmãs supliquemos a intercessão da Virgem Maria mãe de Deus e também a nossa mãe mãe da igreja supliquemos a intercessão de Nossa Senhora para o aumento da nossa fé da nossa esperança da nossa caridade peçamos a Nossa Senhora que ela alcance de Deus para nós um gosto pelas coisas de Deus pelo sobrenatural que nós tenhamos um interesse maior que nós tenhamos essa convicção para nós podermos transmitir as nossas crianças aos nossos jovens com muita segurança com muita firmeza e que nós tenhamos esse compromisso sempre examinando a nossa consciência eu preciso evitar o mal e eu preciso praticar o bem eu preciso conquistar o céu fazer pela graça de Deus não é por merecer a recompensa de Deus no céu amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Amém